I got you in my sight, I keep all the words you said to me, I get you, get you, get you, get you on your knees, rewrite all the things you said that I should be... Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa terça-feira, dia 4 de julho de 2023. Separei pra essa rodada 7 jogos e no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto pra vocês, tá show galera? Pra você que tá assistindo esse vídeo aqui e ainda não é inscrito no canal Bet Green, já peço ajuda aí, né, a sua moral pra se inscrever aqui no canal. Deixar seu like no vídeo também que é muito importante, né, o seu like ele vai tá fortalecendo demais o trabalho que eu ofereço pra vocês. E também ajuda, esse vídeo chega pra outras pessoas no YouTube, tá? Mete dedo a um like aí que é de graça e vocês vão tá me ajudando demais, galera. E quem puder também compartilha, né, o link aí do canal Bet Green, ou até mesmo o link do vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convido o pessoal a conhecer o canal Bet Green que eu vou agradecer a todos vocês. E pra maiores informações sobre o grupo VIP, galera, é só você me chamar lá no WhatsApp, tá? O meu número vai tá na descrição desse vídeo e também tá aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela. A partir do WhatsApp eu vou tá passando informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola lá dentro do grupo VIP. Lembrando que lá dentro você vai tá recebendo palpites e bilhetes todos os dias, tá? Palpites e bilhetes diariamente. E você também vai ter uma mentoria ali no privado, tá? Qualquer dúvida que você tiver sobre mercado esportivo, sobre algum jogo, algum bilhete que você quer fazer, eu vou tá analisando pra você. Então, aproveita aí e corre lá e me chama no WhatsApp que eu vou responder o mais rápido possível. Outra coisa importante, galera, eu vou tá deixando o link da Estrela Bet na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá? Só você clicar no link aí, fazer seu cadastro lá na Estrela Bet, colocar seus dados corretamente e pronto. Você já vai poder aí depositar e sacar a hora que você quiser. Lembrando que o depósito é a partir de R$1,00, saque a partir de R$10,00. E lá dentro tá tendo algumas promoções muito interessantes, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês algumas, ó. Tem essa super odds aqui, o que que acontece? Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Copa do Brasil. Alguns jogos da Libertadores tá tendo umas odds muito altas, tá? Outra coisa também, o Turbina Bet. Isso daqui você pode ganhar até R$3.000 de bônus no valor da sua aposta. O que que significa isso? Quanto mais bilhete, é, quanto mais jogos, né, você colocar no bilhete, mais você ganha porcentagem de lucro em cima daquele bilhete, né? Por exemplo, botou 10 jogos e acertou os 10, você vai ganhar aquele valor total, mais um valor em cima daquele valor total do bilhete mesmo, né? É um bônus, mas esse bônus é em saldo real, tá? Não é bônus pra você tá utilizando pra fazer rolover, não. É um bônus que você vai receber em cima do teu bilhete que deu green, em cima daquele valor total que você já recebeu. Então assim, você vai ganhar muito, depois confere, tá? Tudo lá na Estrela Bet. Tem transmissão ao vivo também, né? Agora a Estrela Bet tá com essa opção, que é bem interessante. Aí tem aqui, no caso, a promoção, né? Uma promoção aí que rola de terça, é, toda sexta, toda terça e sexta, né? Uma promoção aí onde você pode estar concorrendo até 40 mil reais por semana. Tem outras coisas aqui, né? Tem o criador de aposta, agora tem a opção aí de você criar aposta, que eu achei muito interessante. Tem o Telegram, onde eles colocam promoções, códigos e tudo mais. Então assim, tem muitas vantagens lá dentro do site da Estrela Bet, tá? Se você ainda não tem cadastro lá, clica no link na descrição do vídeo, no comentário fixado e faça seu cadastro na Estrela Bet. Agora vamos ao que interessa, galera. Os jogos que eu separei pra essa rodada de terça-feira são esses daqui, né? A gente vai ter uma grade de jogos razoável, né? A gente vai começar falando do primeiro jogo, que já começa tarde, né? Duas e meia da tarde aí a gente tem as quartas de final da Copa do Egito. De um lado, a gente vai ter o Zamalek jogando em casa, quanto o time do Arabe Contractus. Contractus. É Contractus. Vamos chamar de Arabe, que é mais fácil. A gente vai ter esse confronto aí, onde na minha opinião, o Zamalek acaba levando um grande favoritismo, especialmente pela sequência de jogos, né? O time vem de uma sequência muito boa. São quatro vitórias seguidas e um empate nos últimos cinco jogos. Enquanto o time aqui do Arabe, né? Dos últimos cinco jogos, três empates, uma vitória e uma derrota, né? No confronto direto tem um pouco de equilíbrio, né? Duas vitórias do Zamalek e três empates. Mas como eu falei, o momento do Zamalek é muito bom. Então, na minha opinião, tem grande favoritismo para conseguir essa vitória em casa e se classificar para a grande semifinal. Com isso, a gente vai com a primeira opção, com a dica, casa vence, né? Zamalek para vencer esse jogo. Segunda opção, a gente pega mais de um gol e meio na partida, que é jogo interessante para dois gols ou mais. Placar para esse jogo, vou arriscar dois a um casa. Agora vamos para mais um jogo. Agora vamos ter Copa da Islândia. Vamos ter aqui a Kureiri jogando em casa contra o bom time aí do Breda Blick. Esse jogo aí, duas e meia da tarde. Jogo válido aí pela grande semifinal aí da Copa da Islândia. A gente vai dar uma olhada na sequência dos jogos de cada equipe, né? O time da casa aí, por exemplo, não vem de uma sequência tão boa, né? São três derrotas e duas vitórias nos últimos cinco jogos. E o time do Breda Blick, que é o time visitante, vem de três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. No confronto direto, o Breda Blick, grande favorito aí para vencer, né? São quatro vitórias do Breda Blick e uma vitória do Akureiri. Mas como é Copa, esse jogo vai ser muito disputado, especialmente que é na casa do Akureiri. Então, assim, a gente vai ter um jogo aberto, na minha opinião, com chance de bastante gols. E também para assistir gol das duas equipes, né? Então a gente vai com a primeira opção, galera. Com a dica, ambos marcam, tá? A grande chance aí das duas equipes de marcarem pelo menos um gol. Segunda opção, a gente pega mais de dois gols e meio, que também é muito interessante, né? São duas equipes ofensivas, principalmente o Breda Blick, né? Então a gente vai ter chance de assistir três gols ou mais. Então mais de dois gols e meio é uma segunda opção muito boa. Placar para esse jogo, eu vou estar riscando três a dois fora. Agora vamos para mais um jogo, o campeonato peruano, primeira divisão. Vamos ter aqui o Sport Boys contra o time do Cantalao. Esse jogo que acontece cinco e meia da tarde, o jogo vai ser na casa do Sport Boys. Esse jogo aí que é válido pela segunda rodada, né? Campeonato começou agora, então não tem muito o que analisar aqui pelo campeonato, né? Que, como eu disse, começou agora. Mas a princípio aí o Sport Boys iniciou vencendo, fora de casa, o Alianza Atlético, né? Por dois a um. E o time do Cantalao perdeu aí em casa para o Sport Cristal por dois a zero, né? No confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, a gente vai ver que o Sport Boys aí tem favoritime, né? São três vitórias do Sport Boys, uma vitória do Cantalao e um empate, né? Nesses últimos cinco jogos aí, nesse confronto direto. Atualmente o Sport Boys aí vem de uma sequência boa, né? São quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. E acaba sendo favorito, né? Para vencer esse confronto. Então a gente vai com a primeira opção, com a dica casa vence. O Sport Boys para vencer esse jogo. Segunda opção, a gente pega mais de um gol e meio na partida, que também é jogo bom para dois gols ou a mais. Placar para esse jogo, vou estar riscando dois a zero casa. Agora vamos para mais um jogo. Agora a gente vai ter a Copa Ouro, né? A gente vai ter o confronto entre Canadá, né? Seleção do Canadá contra Cuba. Lembrando que esses jogos é tudo nos Estados Unidos, se eu não me engano, tá, galera? Posso estar enganado, mas eu acredito que é tudo nos Estados Unidos aí essa Copa Ouro. A gente vai ter indo de lado aí o Canadá, que na minha opinião é uma equipe muito mais bem qualificada, né? Tem uma seleção melhor do que Cuba. Esse jogo que acontece aí sete e meia da noite. A gente vai ver na classificação aqui, a gente vai ver aí que Canadá tem dois empates seguidos, né? Empatou com o Guadalupe, empatou com o Guatemala. Mas em compensação, Cuba perdeu seus dois jogos, né? Perdeu para o Guatemala e perdeu para o Guadalupe de goleada na última rodada por 4x1, né? Então assim, querendo ou não, Canadá grande favorito para vencer esse jogo, né? Especialmente aí que Canadá no confronto direto aí venceu os últimos cinco jogos, né? 1x0, 6x0, 7x0, 3x0, 1x0. Então assim, querendo ou não, Canadá tem grande favoritinho para vencer esse jogo. Acredito que vai ser um jogo aberto, com chance de muitos gols, né? Acredito aí que Canadá aí tem chance de marcar aí uns dois, três gols, pelo menos. E Cuba aí talvez um golzinho para descontar, né? Mas eu acho bem difícil. A princípio a gente vai com a primeira opção, galera, com a dica. Canadá vence no primeiro tempo, tá? Grande chance aí do Canadá já vencer logo de cara ali para resolver a partida. Segunda opção, a gente pega mais de dois gols e meio na partida, que também é jogo interessante para três gols, ou quem sabe até mais. Placar para esse jogo eu vou arriscar 3x0, Canadá. Agora vamos para mais um jogo aqui, Campeonato da Argentina. Vamos ter o Lanús contra o Vélez Sávio. Esse jogo vai ser na casa do Lanús. Jogo que acontece 8 horas da noite, jogo válido pela rodada 23 aí do Campeonato da Argentina. A gente vai dar uma olhada aí. O Lanús está muito bem, né? Vai em busca dessa vitória para poder entrar aqui no grupo dos três melhores. Os dois primeiros se classificam para a fase de grupo da Libertadores e o terceiro colocado pré-Libertadores. Nesse exato momento o Lanús aí está apenas um ponto atrás dessas equipes aqui de cima, né? Só bem distante aqui, né? 10 pontos de diferença por River Plate, que é o líder, né? Que está bem próximo de conquistar esse título e garantir automaticamente sua vaga também para a Libertadores, né? Mas a princípio o Lanús vai brigar aí por essa terceira ou segunda posição, né? Tem uma equipe muito boa. Até o momento aí são 40 pontos, né? 11 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Uma equipe que vem jogando muito bem. E o Vélez Sávio que está numa situação complicada, né? Está lá embaixo na tabela com 21 pontos. Está beirando a zona do rebaixamento. Lembrando que a rebaixada é apenas um, né? Para a sorte do Vélez, né? Mas atualmente aí o Vélez tem 4 vitórias, 9 empates e 9 derrotas, né? Uma sequência bem fraca. Vinha perdendo direto aí, né? Foram 4 derrotas seguidas aí. Conseguiu vencer contra o Arsenal de Sarandí, que é o último colocado, né? Uma vitória magra de 1x0. Mas agora vai ter essa pedreira pela frente que, na minha opinião, o Lanús aí acaba tendo favoritinho para vencer esse jogo, tá? Especialmente que o Lanús jogando em casa é muito forte. São 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota apenas jogando em casa. A única derrota por River Plate, né? O poderoso River Plate. No confronto direto tem o equilíbrio, né? 2 vitórias do Lanús, 2 vitórias do Vélez e 1 empate, né? Mas como eu falei, o momento é do Lanús, né? O momento aí do Lanús é muito bom e tem chance de vencer essa partida. Ou talvez um empatezinho, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica, casa vence com empate anula. Segunda opção para esse jogo aqui, a gente pega mais de um gol e meio na partida. Um jogo muito interessante para 2 gols ou mais. Placar para esse jogo, vou arriscar 2x1 casa. Agora vamos para mais um jogo. Agora vamos ter um jogo aqui isolado da Copa do Brasil, né? As quartas de final aí vão iniciar nesse meio de semana e a gente vai ter um jogo isolado nessa terça-feira que é o jogo entre Bahia e Grêmio, né? Bahia jogando em casa aí nesse primeiro jogo, né? Das quartas de final. Lembrando que o primeiro jogo vai ser na casa do Bahia. Segundo jogo lá no estádio do Grêmio, né? Lá em Porto Alegre. E esse jogo que acontece 9 horas da noite, né? A gente vai dar uma olhada aí, o Bahia tem oscilado bastante, né? A gente vai ver dos últimos 10 jogos aí, apenas uma vitória, 4 derrotas e 5 empates, né? O Bahia só venceu uma, que foi contra o Palmeiras, né? Uma vitória surpreendente aí, né? É uma equipe que jogando em casa, ela não costuma perder tanto, né? São 3 derrotas, 4 vitórias e 3 empates, né? Então assim, é uma equipe que não perde tanto, mas não vive uma boa fase. O Grêmio, por sua vez aí, jogando fora de casa, também oscila bastante, São 4 derrotas, 5 vitórias e 1 empate, mas querendo ou não, Tem mais vitória do que derrota quando joga fora de casa. E no confronto direto, o Grêmio costuma levar a melhor contra esse time do Bahia, né? Então assim, a gente vai ter um jogo interessante aí, Pra assistir, quem sabe o Grêmio surpreender e conseguir essa vitória fora de casa aí, Ou talvez um empate, que também seria bom, né? E também um jogo pra assistir 2 gols ou mais, né? Acredito que a gente vai ter chance de pelo menos 2 gols nessa partida. Então a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 1 gol e meio na partida, né? Mercado de gols aqui é sempre favorável. Segunda opção, a gente pega fora o empate, né? Grêmio ou empate também tem grande chance de acontecer. Placar pra esse jogo, vou estar riscando 2x1 fora, 2x1 pro Grêmio. Agora vamos pro nosso último jogo, vamos ter campeonato dos Estados Unidos, A MLS, vamos ter aqui o Los Angeles Galaxy, contra o Los Angeles FC, né? Um clássico aí, né? A gente vai ter o Los Angeles Galaxy jogando em casa. Esse jogo que acontece 11h30 da noite, né? Na classificação a gente vai dar uma olhada aí, A gente vai ver o Los Angeles Galaxy, o Los Angeles FC na verdade, né? Em segundo lugar. Perdeu a liderança, né? Nos últimos jogos aí tem vacilado bastante, acabou perdendo a liderança. E eu vi o San Luis City passar, né? Pegar a liderança aí com 35 pontos. O que pega aqui é porque o Los Angeles FC tem um jogo a menos, né? Então ele pode reassumir a liderança aí do campeonato, Dependendo do resultado, né? Porque tem um saldo de gol aí que precisaria tirar, E o saldo de gol aí é bem complicado, né? Então acho que mesmo vencendo aí, Continua na segunda posição. Mesmo assim, porque tem 28 gols marcados, 21 gols sofridos. E o San Luis aqui tem 39 gols marcados, 24 gols sofridos, né? Uma diferença bem absurda. O Los Angeles Galaxy, por sua vez, está lá embaixo, 13º lugar com 16 pontos. Vem de 4 empates seguidos, né? Ô, equipezinha pra gostar de empatar, né? São 18 gols marcados, 31 gols sofridos. Uma defesa bem frágil. E aquilo, né? Como é um clássico aí, tudo pode acontecer. E acredito que vai ser um jogo aberto aí com chance de gol pras duas equipes. E também oportunidade de assistir aí 3 gols, ou quem sabe até mais, né? No confronto direto a gente vê aí que são 2 vitórias do Los Angeles Galaxy E 3 vitórias do Los Angeles FC. Então, assim, a gente vai com a primeira opção, com a dica, ambos marcam, né? Na minha opinião, é mais seguro do que mercado de gols, por exemplo, né? Porque tem grande chance aí das duas equipes marcar em gols. Então, ambos marcam aqui nossa primeira opção. E a segunda opção, a gente pega mais de 2 gols e meio, né? Querendo ou não, é um jogo interessante pra 3 gols, ou quem sabe até mais. Pra cá, pra esse jogo, vou arriscar um empate de 2x2. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui pra essa rodada de terça-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar muito, que é o principal. E agora eu vou estar deixando pra vocês aí o primeiro e único bilhete pra essa rodada, que é esse daqui, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete pra essa rodada de terça-feira. A gente vai com essa tripla aqui, né? Pegamos 3 jogos bem interessantes. Primeiro jogo que a gente pegou, Copa da Islândia. Jogo entre a Coreiri contra o Breda Blick. Colocamos mais de um gole e meio na partida. Segundo jogo, Campeonato da Argentina, 1ª Divisão. Jogo entre Lanús e Vélez. A gente colocou aqui duplipote, né? Lanús ou empate, né? Casa ou empate. E o terceiro e último jogo aqui do bilhete, a gente pegou Copa do Brasil, né? Jogo entre Bahia e Grêmio. Colocamos mais de um gole e meio na partida. Nosso bilhete gerou um mod total aqui, galera, de 1,86. A gente simulou com 100 reais pra ter um retorno potencial de 186,72 reais. Esse bilhete, na minha opinião, tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Enfim, galera, finalizando mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Comenta aí também que o seu comentário é muito importante, tá, galera? Dê a sua sugestão aí, o que você tá achando aí dos palpites, dos bilhetes, sua crítica, elogio. Seu comentário vai ser muito importante pra eu estar tentando melhorar cada vez mais o canal Bet Green, tá? E só relembrando que o link do, como se diz, o link lá da Estrela Bet pra você criar o cadastro vai estar na descrição do vídeo. E também vou estar deixando o link, tanto do grupo do WhatsApp como do grupo do Telegram, a comunidade Bet Green. Que é pra você estar conversando com outros membros do grupo VIP, do próprio aqui do YouTube, né, dos inscritos. Então, assim, é um grupo aberto onde você vai estar conversando com todo mundo. E você pode estar convidando quem você quiser pra participar do grupo, tá? Como eu falei, o grupo é aberto, então, quem quiser participar, é só clicar no link aí no comentário. Vou deixar no comentário fixado. E pode compartilhar também esse link com seus amigos aí. Quem gostar de trocar ideia lá, sempre o pessoal tá conversando sobre mercado esportivo. Coloca lá alguns palpites, alguns bilhetes. Então, assim, é um grupo muito top aí pra você estar conversando, interagindo com outras pessoas, fechou? Um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nessa terça-feira. E conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!